Olha a baguera de onde que eu venho na batera, vai! Quando você diz que me quer, meu coração chora de dúvidas Se realmente quer porque não fica comigo Vai no coração em saber que tem outro alguém com você Ganhando seus abraços e seus beijos Quem vai estar sempre perto Quem quer mais de tudo pra dar certo Essa sua indecisão Não faz bem pro meu coração Que já se entregou o inteiro Foi no momento de amor No meu pensamento pico Será que no momento sente o mesmo? Olha a baguera de onde que está sempre perto Quem quer mais de tudo pra dar certo Se era pra ser assim Então por que mudou a dor de mim? Me seduziu Me enfeitiçou Diz que me quer Vai no comigo Avião Então por que mudou a dor de mim? Me seduziu Me enfeitiçou Diz que me quer Comigo não Ficou Essa sua indecisão Não faz bem pro meu coração Que já se entregou O meu povo E no momento de amor O meu pensamento ficou Será que no momento Sente o mesmo Que o amanhã está sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Se era pra ser assim Então por que cuidar também de mim Me seduziu Me enverteçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Se era pra ser assim Então por que cuidar também de mim Me seduziu Me enverteçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Xandinho Sai, vem, xa Não é da Rádio FM Cidade Rádio FM Cidade Rádio FM Cidade Trax Motos, esse é o seu caminho Maru Acho que nada de crédito Já relio os seus e-mails Difícilas com a fotografia É não, cara Vivo parado no tempo E se você não... Aí, cara Bota logo pros teus braços Sem você eu não me acho Vivo sofrendo em prantos Reprime total abandono Me salva Vem me tirar desse castigo Me mata Sem você eu corro o perigo Me abraça Me põe no palco e leva contigo Me ao estrada Cadê a mulherada, que é a avião Será que eu não vou passar? Vai, 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 vai Vem, vem, vem A chuva já passou E a avaliação Por que tô desse gelo dentro de você? Oh, grita tão alto Dizendo que eu te amo Que a minha voz irá cruzar os oceanos Onde este pé vai me ofender Não vivo sem você Sou meu céu Change o avião E a avaliação Change os seus meios E suas fotografias Vivo para o tempo Vem sem você noite e dia Bota logo pros teus braços Sem você eu não me acho Vivo sofrendo em prantos Vivo em mim total Abandono Me salva Vem me tirar esse ativo Que mata Sem você eu tô querido Vem, tira essa música do meu coração A chuva já passou, é a traização Porque tô nesse zero dentro de você Você tá tão alto dizendo que eu te amo A minha voz virá cruzar os oceanos Por esse bem vai me obter Não vivo sem você Vem, tira essa música do meu coração A chuva já passou, é a traização Porque tô nesse zero dentro de você Você tá tão alto dizendo que eu te amo A minha voz virá cruzar os oceanos Onde estiver pra me ouvir Dizer Não vivo sem você É avião Olha que eu acho que eu estou gostando de você Mas você não percebe Por quê? Eu vejo o tempo passando e cada vez me apaixonando mais Mas você não percebe Por quê? Vem, tira essa música do meu coração Por quê? Eu vejo o tempo passando e cada vez me apaixonando mais Por quê? Eu vejo o tempo passando e cada vez me apaixonando mais Eu vejo o tempo passando e cada vez me apaixonando mais Eu sei direito Eu sei direito o tempo passando e cada vez me apaixonando mais Eu sei direito o que vou falar Quero explodir por dentro Inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão Um motivo pra não ficar como um domingão assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você E aí, uma talizão Me brincava sem emoção E o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer E quem faz gostoso como você Uma talizão Me brincava sem emoção E o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois E o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois E o vazio que vem depois Quem quer mais sucesso aê Tá enganada O seu amor pra mim foi nada Eu só brinquei com o seu prazer Quem foi que disse Que ainda morro de amores por você Que saio a noite pelas ruas pra te ver Só por mim Estou sincero Você passou por mim Se quer essa saudade Quando partiu em mim Ficou felicidade Já me parou da solete Eu tô nem aí Você foi Apenas mais um cara que beijei Na cama só mais o que eu sei Então não bate o banca com você Você foi Apenas mais um coisa que beijei Pra me satisfazer Depois deixei Se a gente tinha algumas chances Jovem a sua parte E o meu amor pra você Você é a página virada O seu ator pra mim foi nada Eu só brinquei Com o seu prazer Tá enganado Você pra mim já é passado Já é assunto encerrado Só brinquei Tá enganado Você Tá enganado Você 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 amou pra mim foi nada Eu só brinquei Com o seu prazer Tá enganado Você pra mim já é passado Já é assunto encerrado Já é assunto encerrado Já é assunto encerrado Só brinquei Com o seu prazer Você Você A partir de agora só sucesso no avião Ainda sinto esse amor, nunca vejo a minha boca Ainda sinto com a mão, acariciando a minha pele E eu não quero seguir assim Pensando com ela e pensando em ti Comigo aconteceu igual, não deixo de pensar em ti Tem dias que acordo contigo na cabeça Estou falando o teu nome E eu não quero seguir assim Pensando com ela E aí, o que? Que tontos, que loucos Estão com a mão, que luz amando E todos, que loucos Estão com a mão, que luz amando E todos, que loucos Estão com a mão, que luz amando E todos, que loucos Estão com a mão, que luz amando Estão com a mão, que luz amando Eu não quero seguir assim Eu não quero seguir assim Pensando com ela e pensando em ti Que tontos, que loucos Que tontos, que loucos Estão com a mão, que luz amando E todos, que luz amando Que tontos, que loucos Já tomei porres por você Já virei doentes pensando em você Já dormi e abraçaram com a porta sua Beijando e pedindo pra sonhar com você E o homem tem seu jeito de amar Diferente da mulher pode até se enganar O coração da gente fica dominado Tudo se transforma, o importante é amar Já tomei porres por você Por você Já virei doentes pensando em você Já dormi e abraçaram com a porta sua Beijando e pedindo pra sonhar com você Já chorei doentes por você Por você Já virei doentes pensando em você Já dormi e abraçaram com a porta sua Beijando e pedindo E aí, Romprel, no tempo que nós tínhamos cabelos Amigo, assiste quando volta gravando tudo Fala, cumprindo Um beijinho Solange, em nome de RCDs Eu disse que a Solange tem seu jeito de amar Eu sei que quando rola sentimentos Tudo se transforma, o importante é amar Já tomei porres por você Por você Já virei noites pensando em você Já passei o dia inteiro Alugando minhas amigas Só falando em você Já chorei noites por você Por você Já virei noites pensando em você Já passei o dia inteiro Alugando a amara Só falando em você Quem disse que o homem tem seu jeito de amar Diferente da Solange, a Maranhão deve se enganar O coração da Solange, a Maranhão deve se enganar O coração da Solange fica dominado Tudo se transforma, o importante é amar Já tomei porres por você Por você Por você Já virei noites pensando em você Já passei o dia inteiro Já passei o dia inteiro Alugando minhas amigas Só falando em você Já chorei noites por você Por você Já virei noites pensando em você Já passei o dia inteiro Já passei o dia inteiro Já passei o dia inteiro Alugando minhas amigas Só falando em você Só falando em você Em nome de Emiliano Produção Espartoino e... Deixa eu falar Ai, Gabriel da mídia Vem pra cima Música Tire seus olhos dos pés Eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus Deixou esse medo de amar Eu já amei, amei de sentir A força de uma paixão A gente até se entrega demais Quer ser de ouvir a razão Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Uma mulher Na-da-da-da-da-da, olha assim Porque até sou capaz De atender esse meu coração Só diz que te quer Não olha assim não Você é linda demais Dentro daquilo que o homem procura em uma mulher Não olha assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Só diz que te quer Marzinho! Olha as abelhas aí, o CD Eu tenho o Pumas Paisa Doce Tem mais um aí, Kéo? Ah, nem sei o que falar Difícil acreditar É onde tá? Tô sozinho E para o piano Ah, nem sei o que dizer Como é que eu fui ficar Sem carinho Olha aí, rapaz Você vem pedir pra me deixar em paz Pra me esquecer The society Uh, oh, oh Eu te dei amor e carinho como eu sempre sonhei Ah, é tão difícil para mim Saber que o nosso amor está morrendo Ah, como é que eu vou viver assim? Cadê a mulherada apaixonada, se revelou, canta com a sol aí E quer me ver o meu amor Te fazer Do que qualquer pessoa possa estar Tudo bem Não, amor Não, amor Não vá Sem vida não a gente tem quem tá Te fazer Feliz Do que qualquer pessoa possa estar Tudo bem Não, amor Não vá Sem vida não a gente tem quem tá Faz te dar Te fazer Feliz Do que qualquer pessoa possa estar Ah, nem sei o que falar Nem sei o que falar Difícil acreditar Tô sozinho Solange Não sei se é a primeira vez que eu senti amor Ah, como vai Ah, como vai Eu sei que vai Ah, como vai Porque somos fantasia A lua e o mar Parabéns, Tica Tô aqui Eu sei que vai Vai dar amor Vai dar amor Vai dar amor Ai, como vai Ai, como vai Porque somos fantasia Tinha lua e o mar Vai dar amor Vai dar amor Vai dar amor Se esquecer Eu te esquecer Eu te amo 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 Te amo E de repente você soube não atento E se quer E aí Enquanto a dor Eu quero ouvir você falar Mas vem o silêncio O pequeno celular E as horas passam Eu quero ouvir Galera do camarote aqui O silêncio O pequeno celular Será que esqueceu de mim Nas noites que me dê pra você Enquanto as horas Quero ouvir você falar Mas vem o silêncio E as horas passam Eu quero ouvir você falar Você se sente bem me fazendo sofrer Senão você não me faria mais chorar Desconta qualquer raiva que tiver em mim Há muito tempo que eu estou vivendo assim E pelo jeito você nunca vai mudar Bora! Que tal a gente ficar longe sem se ver? Não é que eu queira deixar nada pra depois Pra que a saudade de perturbe faça ver O que eu realmente sou Acho melhor dar o tempo pra você? Acho melhor dar o tempo pra nós dois Tente entender Que o lance é não deixar nos parecer Pra ninguém poder perceber Pra ninguém poder perceber que nós estamos separados Cada um para o seu lado sem se ver Você vai ver Você vai ver Que o tempo é construir a nossa história É tudo que tem na memória Tudo que tem na memória Porque nada já vai poder acabar De vez com todo o nosso amor Será por pouco tempo Meu amor Pra que possa refletir E saber Quem eu sou Não me fazer mais chorar Nem sofrer Por amor Acredite Vai ser bem Melhor assim Fora Recife Fora Recife Fora a pegada Fora! Fora que tenta entender Que o lance É não deixar nos parecer Pra ninguém poder perceber que nós estamos separados Cada um para o seu lado, sem se ver Você vai ver Que o tempo Reconstruir a nossa história Tudo que tem na memória Porque nada jamais poderá acabar de vez Com todo o nosso amor Será por pouco tempo Meu amor Pra que possa refletir E saber quem eu sou Não me fazer mais chorar Nem sofrer Por amor Pra que possa refletir E saber quem eu sou Não me fazer mais chorar Nem sofrer Por amor Acredite, vai ser bem Melhor assim Essa deu confusão grande Olha só cinco da manhã Já não duvidar Já pensava em saber Eu nunca vou ficar Mas só não é meu castigo Brito Você não comia Eu não me verei em paz Eu sou seu namorado Mas estou Ele não te Tá não Já pensou Tá igual Eu não me verei em paz Perda, amor de Deus Perda, amor de Deus Não sou seu namorado Mas estou apaixonado Ele não te ama E a mulher nada de sobrar Não O que você sente É sua obsessão Uma ilusão Em seus pensamentos Que te faz fazer coisas Se for seu coração Eu já sou cinco da manhã E a mulher não duvidar Já pensava em saber Eu não vou ficar Mas só não é meu castigo Se amor é meu amigo Se você não for minha Eu não me verei em paz Eu sou seu namorado Mas estou apaixonado Ele não te ama Não dá pra ver o seu olhar Você também não ama Meu coração Deixar Deu melhor que você Revolver e me declarar Quer ser seu namorado Agora dá sempre a seu lado Isso é um motivo Pra essa hora de ligar Não Não é amor O que você sente É sua obsessão Uma ilusão Em seus pensamentos Que te faz fazer coisas Se for seu coração A medalha era A medalha era Rani pra ti Serveu aí, Soranja Vai, Sorginho E que é o melhor da terra Quando eu a vi pensei Ela é roqueira O domingo tava achando que era pagodeira Quando havia ouvido o rap Disse ela é banqueira Na noite tava pedindo Deus que ela me queira Quando ela sorriu Vi que era verdadeira Quando a gente dançou Vi que ela é forrosa É maravilhosa ela Bora, riqueira É linda Se garante do que faz Ela é Pogneira Quando fez em sua boca Vi que ela é doideira Quando ela ficou zangada Vi que ela é madeira Ela é coisa de louco Não é brincadeira É mulher pra toda hora Não marca bombeira Quando eu tenho em meus braços Vida surradeira O que a deixa mais gostosa Que ela é forrosa Ela é linda Se garante É maravilhosa Ela é demais É linda Se garante do que faz Maravilhosa Vai, vai É hip hop E punk rap Ela é bandeira Saia justa Desses caras Todos de bombeira Para as estruturas Quem não não queira Mulher maravilhosa Mulher parceira Mas não dança Eu me acho Nela a noite inteira Olha aí, querido É linda Se garante do que faz Só essa capila Vou comprar minha roupa toda É linda Se garante do que faz Maravilhosa Maravilhosa Vai, vai É hip hop Punk rap Ela é bandeira Saia justa Desses caras As estruturas Queira ou não queira Que mulher maravilhosa Mulher parceira Mas não dança Eu me acho Nela a noite inteira Que a deixa mais gostosa Que ela É linda Se garante É maravilhosa Faz essa É linda Se garante do que faz Maravilhosa É linda É linda É linda É linda É linda É linda É maravilhosa Ela é demais É linda Se garante do que faz Maravilhosa Chora coração Chora coração Ai Vai machucar Bata o mão Fica breve E depois vai Marujo Amar é bom demais Longe de você Eu já nem sei o que fazer Nem por onde andei Não consegui lhe encontrar Longe de você Meu dia já não tem nada Eu não tenho amor Minha vida é escuridão Eu já não posso Eu lembro lá o seu olhar Eu vou dormir sonhar de novo Pra com você acordar Sonhei 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 Um sonho eu vi você voltar Um sonho tão bom Ei fofo Não consegui acreditar no bandai Longe de você Tudo agora é sorrilhão Ela falou Quem sabe eu quero ouvir Quero ouvir E se demora eu vou morrer Só me roube papel de novo Eu não mereço sofrer Chama, chama, me avisa Diz que agora vai voltar Vem cá, me dá meu paraíso Eu tô querendo te amar Chama, chama, me avisa Diz que agora vai voltar Vem cá, me dá meu paraíso Eu tô querendo te amar Vamos lá, viu? Oh, oh Ai Tá aqui um pouquinho Jair de Ulisse Oi, sertanejo Oi, sertanejo Troca mais uma, meu batendo É, viu aí na vaquejela Dizendo Oh, vaquejela já comentada Robert Aleira, Honey Pet Solange Oi, amor Fala, doutor Daniel Porque ela é peta Vem cá, ti Eu quero me divertir Tá negando, velho? Te quero agora Decide tanta demora Sou moidinho e dinheirado Ando de carro financiado Se você não me... Você não testa o salto, né? Ei, gatinha, amor Vamos sair Fala, pontua Tu tá negando, velho? Te quero agora Decide tanta demora Sou moidinho e dinheirado Ando de carro financiado Se você não me quiser Cadê a mulher? Era o Pernambucano Cantando com a Solange aí Riquelmi Não Não admito Não tô a fim do seu dinheiro Porque eu não preciso Nossa Saia logo Fica falada no mundo, não Não quero sair com você Tá pensando que eu quero Não admito Caia fora Quero compromisso Não tô a fim do seu dinheiro Nem adianta insistir Saia logo E eu não quero Fica falada no mundo inteiro Essa é pra dançar, Biano Vai! Vai! Da Clube do Vaqueiro, Domingão É a festa do Soneco Sane Avião Do Conaré Clube, Saneja Quando ela chega A dita multidão Toda a galera se reúne no salão Ali virando o seu jeito de dançar O som do sol tá rebolando sem parar Quando ela chega A dita multidão Toda a galera se reúne no salão Tá nem virando o seu jeito de dançar O som do sol tá rebolando sem parar E eu que tô jogando A dita multidão Será que eu tenho chance na bola com ela Tá te me deixando Não deixa eu encostar Será, meu Deus, que eu vou chamar A Matricinha pra dançar Para aqui, chama a Matricinha pra dançar Chama, chama Vem com a rinha, vem balançar Patricinha O que se a galera perceber Se ela der ou fora em você Chama a Matricinha pra dançar Chama, chama Alcida a perna branca vai tocar Patricinha Patricinha Meu amigo Martônio tá aí Solange, homem da M.A. Martônio, hein? Armando Mais um outro Gravando tudo Rubi na perna branca Não ligue se eu lhe perguntar Com quem, aonde você tá? Que hora vai voltar e o que vai fazer? Não tô pegando no seu pé A gente vai à luta Não desliga o celular Naquele tempo Naquele tempo nós tínhamos cabelo Porque quem ama tudo Eu vou cuidar de você Eu vou cuidar de você Ei, não é ciúme Eu vou cuidar de você Eu vou cuidar de você Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora Todo momento Sou capaz de ler Sou pra saber se tá pensando em mim Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Sou pra saber se tá pensando em mim Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Sou pra saber Te dei meu coração Já mandei carta, te dei flores E você ainda quer brigar comigo Meu filho me declara Me toca, você só me dá castigo Eu não aguento, meu pobre coração Hoje eu acordei, nascendo em Olímpico e despedido Tá pra ver o meu amor Quando eu digo que é verdade E você me sustentou Eu resolvi parar Já passou nisso de momento Por favor, não me ligue Já estou com outro Que me dá carinho, amor e atenção Você não deu mão Você não deu mão Pagou pra ver Quebrou a cara Pagou pra ver Quebrou a cara Pagou pra ver Quebrou a cara Pagou pra ver Pagou pra ver Pagou pra ver Pagou pra ver Sem saber Pagou pra ver Pagou pra ver Pagou pra ver Nada se acabou Nada se acabou Pagou pra ver Você no meu pensamento Você no meu pensamento Vai ficar O meu sonho de amor Não acabar Pagou pra ver Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Adiós Pagou pra ver Pagou pra ver Pagou pra ver Pagou pra ver Tchau Viajando pela estrada afora Devagar sem pressa Que demora Vou lembrando Que deixei você Desculto cantar De um passarinho Pagouando a procurar Lembro que você me procurou e eu te deixei sozinho Viajando pelizada fora, devagar sem pressa que demora Tô lembrando que deixei você, deixei você Escutando o cantar de um passarinho, aguardando a procurar de um ninho Lembro que você me procurou e eu te deixei sozinho Me arrependi, tarde demais E hoje quem está sozinha sou eu E me deixou se joguei tudo fora, e atrás ele me mandou embora E você frio me respondeu, um de cada vez Me arrependi, tarde demais E hoje quem está sozinha sou eu E me deixou se joguei tudo fora, e atrás ele me mandou embora E você frio me respondeu, adeus E o nome dela é Solante Almeida E Chiquinho, um pescarinhoso da sal pra vocês E sem aviões É assim né mulher Viajando pelizada fora, devagar sem pressa que demora Tô lembrando que deixei você, deixei você Escutando o cantar de um passarinho, aguardando a procurar de mim Lembro que você me procurou A pior que não é pra não, mulher Viajando pelizada fora, devagar sem pressa que demora Tô lembrando que deixei você, deixei você O cantar de um passarinho, aguardando a procurar de mim Lembro que você me procurou, te deixei sozinho Me arrependi, tarde demais E hoje quem está sozinha sou eu E me deixou se joguei tudo fora, fui atrás ele me mandou embora E você frio me respondeu, adeus Me arrependi, tarde demais E hoje quem está sozinha sou eu E me deixou se joguei tudo fora, fui atrás ele me mandou embora E você frio me respondeu, tchau, 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 adeus Galera da Vila Cruanche Pra um do avião Beijo carinhoso esse avião O melhor forró do Brasil, Alvin Renove de RCT, Svante, Gayslava Mistura, mistura que eu gosto Vai Segura só É filme tropical, transmissão Alvin Simbora aviões Daqui a pouquinho tem cavaleiros Desenhei seu nome na areia junto ao meu Será que você na verdade me esqueceu? Fiz um pedido para as águas te buscar Com suas ondas te falar Mais profundo é meu amor Tem notícias por favor Me desistas bem ou não estás feliz Se você não me esqueceu Meu amor é todo seu Vem com meu amor Vem com um medo Vem com um medo Eu não consigo mais ficar na solidão Meu coração virou oceano de paz Vejo cá, olhado, de brilhos do mar Mais profundo é meu amor Tem notícias, um favor Me desistas, vem ou não está feliz Se você não me esqueceu Meu amor é tudo seu Vem com o vento, vem, vou te esperar Vou te esperar, vou te esperar, vou te esperar Vem, vou te esperar, vou te esperar, vou te esperar Aviões, vim lá O meu novo porra do Brasil ao vivo A semana inteira me senti tão só O coração vazio sem você aqui Mas se ao menos eu pudesse te encontrar Pra te pedir perdão pelas coisas que eu fiz Eu sei que errei, mas foi coisa de momento Não deixe que isso acabe com os nossos sentimentos Me dá uma chance e não vai mais acontecer Só te faço esse pedido Porque não vivo sem você Por mais que eu tente não dá pra esquecer Você feriu, você brigou O meu sentimento Não tem chance e não dá pra voltar atrás Aguente as consequências Não te quero mais Me perdoa Me perdoa Não vivo sem você Me perdoa Nananana Me perdoa Não vivo sem você Eu sei que errei Mas foi coisa de momento Não deixe que isso acabe Com os nossos sentimentos Me dá uma chance E não vai mais acontecer Só te faço esse pedido Porque não vivo sem você Me perdoa Me perdoa Não vivo sem você Me perdoa Me perdoa Não vivo sem você Por mais que eu tente Não dá pra esquecer Você é perigo, você brincou Com o meu sentimento Não tem Não dá pra voltar atrás Aguente as consequências Não te quero mais Me perdoa Me perdoa Na, 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 na Me perdoa Não vivo sem você Me perdoa Na, 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 na Me perdoa Não vivo sem você Luiz Alberto Adriana Andreia Paulinho e Paulinha Na, 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 na Me perdoa Não vivo sem você Não vivo sem você Nunca pensei Que fosse um dia Te amar Sempre sonhei De conquistar seu coração Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Você chegou Foi como chuva Que me levou A fogo ardente da paixão Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Agora eu sei Que eu devia te amar O seu amor Me alimenta e faz viver Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Eu te amo tanto Que até o vento Pode te dizer Porque agora Sou feliz contigo Não darei motivos Pra você fugir de mim Meu grande amor Minha estrela é o meu céu Vem por favor Eu quero provar do teu mel Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor E a estrela é o meu céu E por favor Eu quero provar do teu mel Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor E a estrela é o meu céu E a estrela é o meu céu Oh, meu grande amor E a estrela é o meu céu E a estrela é o meu céu E a estrela é o meu céu Dormi com você Dormi com você hoje à noite E a estrela é o meu céu E a estrela é o meu céu Eu sempre estive sozinha Eu nunca me cortei Até te conhecer E agora Você me escolhe Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Amor 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 Não sabe o quando eu esperei Dormi com você Hoje à noite Amor 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 Eu amo você Eu amo Eu amo você Chupinho E essa vai pra cá, Larissa Pensa disso Eu nasci pra te amar Você sabe muito bem Que eu vou voltar Se a saudade Te queimar mais que o sol Vou sentir o mesmo sol Em mim também Eu sobrevivo desse amor Acredite, por favor Não tem como disfarçar O céu escrito em meu olhar Para que isso é uma flor Com mil pétalas, leão Posso olhar no céu azul E dizer I love you Oh, ciúme E essa sua obsessão Pode aos poucos te deixar Na solidão Eu sobrevivo desse amor Acredite, por favor Não tem como disfarçar O céu escrito em meu olhar O paraíso é uma flor Com mil pétalas, leão Posso olhar no céu azul E dizer I love you Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quando eu te falo Mas seu meu coração É pra valer Oh, 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 oh Dentro dos meus olhos E estrelas Só pra você Eu sobrevivo desse amor Acredite, por favor Não tem como disfarçar O céu escrito em meu olhar O paraíso é uma flor Com mil pétalas, leão Mas olhar no céu azul E dizer I love you Oh, oh, oh Com mil pétalas, leão Oh, oh, oh E dizer I love you Oh, oh, oh Com mil pétalas, leão E dizer I love you Foi assim que eu paguei Minhas contas aí História é aqui O resto é invenção Solenta Eita, cumpridão Essa aqui é a sucessa nacional Quero ouvir vocês, ó Coração Olha que eu vou fazer promessa Para nunca mais amar Alguém que só quis me ver sofrer O que é isso, barulho Mas eu preciso sair dessa Essa de se apaixonar Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer chorar Olha que é tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Olha que dói demais Só quem ama sabe sentir O que se passa Jonathan, homem do sapato Sabe como eu fiz e por onde eu vou Olha que nunca mais Vou provar o seu Nunca mais Vou poder te abraçar Te abraçar Ou será Se vou viver melhor sozinho E se for Mais fácil pra me perdurar Olá, amor As vezes só vão por a gente Não sei Se com você é diferente As vezes só vão por a gente Perfil service Se com você é diferente Coração Estruturas metálicas E anticorrazão Meu amigo Elvin e São Luís Inoxidavelmente Para a área Coração Testa É sempre assim que rir por rir melhor Testa A vida é isso e o mundo dá tantas voltas Talvez Talvez Em uma tela você vá me encontrar Eu sonhei você chorando Sem saber o que fazer Só porque ele viu assim Como alguém sem ser você E pra quem não tava ligando Reagiu sem perceber Testa Eu vejo de bem você bater em minha porta Tó, tó, tó Testa É sempre assim que rir por rir Meu poeta dá de maldantas Testa O mundo é isso e o mundo dá tantas voltas Talvez Talvez Em um madero Vá se Vou chamar sim Coração Coração Riquelme na matéria Meu bem, meu mal Você enlouqueceu meu coração em poucos dias Ah, meu louvo amor Ah, se eu pudesse achar um jeito pra te esquecer Mas confesso De todos os amores, aventuras e paixões que eu vivi Você foi a melhor coisa que eu tive Mas também o desencarno em minha vida Não dá pra acreditar Amor, quando você me diz O que vai me fazer Um dia uma mulher feliz Seu tempo acabou Agora você tem que decidir E a suma de uma vez já saiu da sua vida Te amo além de mim Mas pra viver assim Na solidão A essa não Mesmo partindo o coração Não voltou minha paixão A decisão Agora está em tuas mãos Assim não dá pra ser feliz Não pare não Eita Jante avião Sou eu Nobre telecom Internet do comandante A qualidade É que assim Vai E se empurrar cai Vai Escrevi seu nome Na areia O sangue que corre em mim Sai da tua veia E veja só Você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor É o que eu ainda quero ter Tenho tudo nas mãos Mas não tenho nada Então melhor treinar e lutar pelo que eu quiser Mas pera aí Comandante tocando e muita gente Não é hora pra chorar Chore não Olha também não é pecado se eu falar de amor Se eu canto o sentimento Seja ele qual for Me leve onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta meu coração É na pegada do menino Chão de avião Na sul do vi Tá cego ver Esse chote faz milagre acontecer Na sul do vi Tá cego ver Esse chote faz milagre acontecer Na sul do vi Tá cego ver Esse chote faz milagre acontecer Na sul do vi Tá cego ver E o comandante faz milagre acontecer Escreve em seu nome na areia Minha nega, sai da tua veia E veja só, você é a única que não... Então por que será que esse amor é o teu ainda? Esse tá a banda bonita, ó o look da banda, o look, o look, o look Todo linha cruzada, é papai, até o rosto tá bonito Então melhor treinar e lutar pelo que eu quiser Mas pera aí, ouça o chão de toca de muita gente E não é hora pra... Porém não é pecado seu falar de amor Rapaz, seu tanto sentimento seja ele igual for O lado bom da festa é aqui, rapaz Me leva onde eu quero ir Essa salsicha aqui não tem condição não Deixa acabar a música, tu vê? Bate não, vem De paixão Tá surdo ouvir, tá cego ver O comandante faz milagre acontecer É, pra surdo ouvir, tá cego ver É, pra surdo ouvir, tá cego ver O tatu fala, a mansa faz acontecer É, só depende de você fazer acontecer Você é a live do comandante junto com o cavaleira Junto com a galera toda Sabore mais Vem, vem, vem Uh, vem Malu Alimentos alimentando o Brasil Nesse sã jomba, irmão Só dá malu É, flocão que sobe Abração pra galera de Arco Verde do Pernambuco Nola de Caju Tropicália, Iguatu Bora, Carlinhos Vamos junto Vai, 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 vai Não dá pra ser Feliz contigo assim Não dá pra ser Não sou feliz Não dá pra ser Porque você não quer Me entender Não dá pra ser A todo instante Essas coisas Você me falou Não acreditava Sempre estava só Esse papo sobre mim Não tem fundamento Vê se dá um tempo Vem recomeçar Com as minhas fantasias Quero te amar Te fazer feliz Ao meu lado Oh Só tenho você Meu amor Você sabe quanta é essa? Ei, ei, ei Não dá pra perceber Meu amor Sempre será só teu Eu te amo e nunca vou te esquecer Serei sempre seu Eu juro Serei sempre seu Esse papo de você Sempre me dizer Que existe alguém Paquerando a mim Até parece que eu não presto É melhor você acreditar Eu amo e nunca vou te acreditar Não dá pra perceber Não dá pra perceber Não dá pra perceber Seu amor Sempre será Só teu Será que não entendeu Será que não me entendeu Eu te amo e nunca vou te esquecer Serei sempre seu Serei sempre seu Eu juro Serei sempre seu Vai Cheio no avião Cê quer forró, menino? Aqui é direto Vai Pra quem não sabe História interessante Essa foi a primeira música Eu cantei na minha vida A primeira A primeira música Eu cantei na minha vida Como cantor Cê quer forró, menino? Te olhei Você nem Se quer mandou Olha pra mim Te direi Que também Quero do teu amor Só um pouquinho, vai Só um pouquinho Te olhei Você nem Se quer mandou Olha Ó baixo, ó baixo Te direi Que também Quero do seu amor Um pouquinho, vem Só seu calor Me aquece Esse instante intenso Momento De dor Chega de ti Esse peito Que não tá direito Por falta de amor Minha estrelinha Do céu Chegue pro meu coração Ilumine o meu e vem Me tire da escuridão Minha estrelinha Do céu Chegue pro meu coração Chegue pro meu coração Ilumine o meu viver Me tire da escuridão Vai Vai Vem, vem, vem Te olhei Você nem Se quer mandou Olha pra mim Te direi Te direi Que também Quero do Ai, como eu queria Só, só, só Só teu calor Me aquece Nesse instante intenso Momento de dor Vai, vai Queira de ti Que não tá direito Que não tá direito Por falta de amor Minha estrelinha Do céu Chegue pro meu coração O meu viver Me tire da escuridão Me tire da escuridão Minha estrelinha Minha estrelinha Do céu Do meu coração Que ilumine o meu viver Que ilumine o meu viver Olha, gente Simbora Meu amigo Luscas Luscas É Luscas Eu não tô falando certo Não é errado não Ó Quem interagir com o Luscas aqui Vai receber aluno comandante Parabéns pela nação, hein, Lucas Twitter Twitter poupando Meu amigo Luscas Falei certo É Já vem montado em céu a lação Se a pé a cor me laçam na mão Seu belo charme me faz cantar Um moço grande lutador Que trabalha com calor Com toda dedicação Ó Meu vaqueiro Meu peão Conquistou Meu coração Na pista da paixão E valeu, bô Ó Meu vaqueiro Meu peão Conquistou Meu coração Conquistou Meu coração Na pista da paixão Na pista da paixão E valeu, bô Teu amor Valeu, bô Valeu, bô Teu calor De você Meu vaqueiro Meu vaqueiro Foi Vai 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 Um, dois, três Na bruma leve das paixões que vem de pé Cê vem chegando pra brincar no meu guitarra No meu cavalo, desço o cabelo ao vento Eu vou lá Quem é fã do Alceu Valença quanto eu? Canta aí que era pernambucano o quê? Tu vens Viva a cultura pernambucana! Eu já escuto os teus sinais Fala meu trama! Tu vem Vai trama! Tu vens Eu já escuto os teus sinais Na-na-na-na-na-na-na-na Que falta eu sinto de um bem Que falta me fazer Xodó Mas como eu não tenho ninguém Quem tá procura de uma boa nessa chuvinha aqui? Canta pra mim aí, vá! Eu só... Todos queremos Tchau! 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 Vou te pegar na pegadinha do inglês Sou brasileira, eu sou americana Vou te pegar na pegadinha do inglês Sou brasileira, eu sou americana Eu vou cantar pra tu I love you, I love you, I love you, eu vou cantar I love you, I love you, eu vou cantar I love you, I love you, vai Forra no sítio, quatro anos Sônia e já, mas fruta está na área Sozinho Volta, garotão, garotão Cueca, seromo Eu e Riquelme, saúdo, seromo Porque vai ter que seromo Vai, vai ficar esloque Mistura que eu gosto Está 240, fica melhor Que é turismo